A gente vai fazer rapidinho aqui, eu já tinha acertado o spoiler lá atrás, né? O que funcionou muito no Flamengo, os dois aqui fizeram muito bem o espaço ficar pequeno para os meias, com o espaço entre defesa e meio campo do Flamengo. Aí aquilo que eu disse, para mim, a maior culpa do espaço na defesa do Palmeiras foi no posicionamento do Gustavo Gomes, porque o Abel não puxou o Mike aqui, a 10 e o Piqueireis aqui a 10 para fazer linhas de 5, linhas de 5 na defesa, como fez em Montevideo contra o Flamengo. Então o que acontecia? O Abel não se boninha vinha jogar nas costas do Mike e o Gustavo Gomes saía para cá, para marcar quase como lateral direito. E o Mike tinha que encostar para não deixar ele com o Lucas e Abel não se boninha fazerem dois contra um em cima do Gustavo Gomes. O que acontecia? O Murilo batia com o Pedro, o Piqueireis com o Luiz Araújo, sobrava o Luan, mas o Luan ficava com um espaço muito largo. Nas duas laterais, o Pedro puxava o Murilo para um lado, o Edson de Boninha puxava o Gustavo Gomes para o outro, ficou muito espaço nos setores entre um zagueiro e o líbero. E o Flamengo deitou nesse espaço, principalmente pelo Pulgar, que foi o melhor homem em campo, puxando muito, sem acompanhamento do Veiga, por exemplo, no passe que dá para o Pedro fazer o primeiro gol, que abriu 3x0. Então, o posicionamento defensivo do Palmeiras, se tivesse fechado com linhas de cinco, talvez não tivesse tanto espaço. E assim o Flamengo, com dois gols do Pedrinho e do Arrascaeta, fez o 3x0, que lhe permite sonhar com essa reta final com o título brasileiro. Obrigado mais uma vez, PVC. Valeu, Razana. Até amanhã. Tamo junto. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Amanhã, sexta-feira, a gente destrincha a reta final com a tabela de cada um dos concorrentes ao título. É uma boa pauta para a gente conversar com vocês aqui no nosso de primeiro. Obrigado a todos vocês. Final da parcial da enquete. Quem ganhou mais com os resultados de ontem? O Flamengo, 52%. O Botafogo, 42%. E o Grêmio, 6%. Vem aí mais uma rodada daquelas do Brasileirão e a gente acompanha e volta amanhã. Obrigado, gente. Um beijo e até a próxima.